Nenhuma resposta é válida Você acabou de falar Você disse que não a resposta será válida É tudo bem, se eu disser, eu sei, mas você disse Eu posso dizer que eu já sei, mas você já sabe Você está lá Você está aí, na raiz de tudo, você está aí Nós não a podemos tirar Senão não existe nada Não existe nada sem você Você está no centro do seu próprio universo Eu quero conhecê-la Que é a rainha do seu próprio universo Mas eu não quero conhecer o seu universo Eu só quero conhecê-la a si Você é aquele que percebe tudo o que surge para si Você pode me falar dessas coisas Mas eu disse que eu não quero saber sobre essas coisas Eu só quero vê-la a si O seu ser E como posso ver o seu ser? Qual é o seu tamanho, a sua forma? Você aí é uma mulher ou um homem aí? Você aí é uma mulher ou um homem aí? É uma esposa ou o quê? Aquilo que está consciente desses rótulos Como mulher ou como procuradora, buscadora É como um samurai apareceu na sua frente Ele diz que eu só quero conhecê-la a si Ao seu ser Revele-se E você mostra Pode levar a minha família E ele corta Eu não sou isso Não, você não é isso Não quero isso Então leva a minha educação Ele corta, não é isso Ele não quer isso Então pegue na minha experiência Toda a minha experiência pode ser sua Não, não é isso Então pegue na minha beleza Não, também não quero Isso não é você Então pegue a minha memória Também não quero Pegue os meus sentidos My senses you can take Pegue os meus sentidos Também não Isso não é o seu ser O que é que resta? Pegue os meus sonhos Pegue os meus sonhos O meu futuro Também não O meu passado Também não Então o meu presente Também não Não quero Quem é você? Você me mostra todas estas coisas Mas estas coisas não são você A minha mente A minha mente Também não Então pegue a minha devoção Também não Não a quero Nenhuma destas coisas É você Introduce yourself Introduza-se Apresente-se Tchau 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 Tchau